E aí pessoal do canal, tudo bem? Estamos aí hoje, estamos aqui no sítio Fazendo um doce de goiaba Doce de goiaba Não se esqueça, se inscreve no canal E deixa o seu like Hoje eu vou fazer um doce de goiaba Daqui a pouco eu faço mais um vídeo Como que ficou o doce, beleza? Forte abraço!